E fala galera, beleza? Tá falando Arião? E hoje eu vou trazer um vídeo de Roblox e dessa vez fazer uma fábrica de ladrão Ladrão, drão Cancelando Só ladrão Que é? Que é? Ah tá Que é o que? Ah tô na de polícia né Eu tô na de policial Que eu não posso ficar de ladrão cara, qual é? Mas pelo menos policial não é coisa ruim Mais policial Tá bem Que é isso? Como tirar a música e falar? Não sei Sei lá Vou ver aqui primeira pessoa Vai lá policial Fabricando dinheiro Sem né Ah tá aqui o dinheiro 75 reais E eu vou fazer uma fábrica E eu estou bugado Esse é o bug do milênio Pegar mais 70 e 30 Não Minha mãe fala Não é deixa Tá rico Mas tem mais coisa Na verdade Muitas Muitas coisas Para fazer Para fazer isso agora Cadê? Isso Uma espada Samurai Para samurai Samurai Tem algum aqui Epa Ganhei Acho que a fábrica de ladrão Que ele tá Não sei Sei lá Sei lá Que fábrica de ladrão Ladrão Por isso Vai saber 35 É Então Que Agora não sei se eu compro aquele Ou aquele Epa O cara não desiste Meu É ladrão Ladrão Olha Acabei Acabei O cara não sabe Perder não Ladrão É só Polícia É claro Acho que tá bom Comprar isso Marmo Marmo Como é lá Desliguei Agora como é Funciona Não sei Sei lá Ou um tapete Mágico Peguei Peguei Por que eu não tô conseguindo pegar Fala sério Fazendo uma fábrica de polícia Fala sério Cara É verdade Segui mais dinheiro Até agora Tô com 200 e Sei lá Agora não vai dar Mais um É o último Bicho Tem que fazer Muita coisa Mola Que eu não tô conseguindo pegar Mais Mas ele tá aqui Pra ver se eu consigo Vamos ver Se eu consigo agora Se eu consigo ou não Vamos ver Agora eu consigo Consigo agora Olha Olha Pula Quanto eu tenho Até agora 100 100 mil Agora Faço isso É verdade Eu preciso Demais Bicho Cara Faltam muita coisa Mesmo Oh Espada de fogo Será que essas São Últimas Não sei Meu Sei lá E se vocês Querem uma Continuação Pra Fazer a fábrica Deixa aí Nos comentários Tapete Tapete Vódico Tapete Vódico Não sei Meu irmão O que é Fazer a coisa Não me diga Que tem a parte De cima Não me diga Agora eu preciso de mil Eu sou da polícia Tô querendo uma fábrica Tô querendo uma fábrica Colocar o raio laser Não consigo? Só consigo pegar duas coisas Uuuuh Tem muita coisa pra ir à frente Ou pela atrás Tem que colocar raio laser Pra ninguém passar Deixa eu dar mil aqui Meu Deus Meu Deus Meu gato saiu Não me leva junto não Meu Jorimê 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 ßen A... Jorimê A... ... A... 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 Obrigado.